Envolto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio à Tua ação De idade é que quero ficar Não vim atrás de bênção Jesus, não deves nada para mim Mais do que Tu podes fazer Só quero em Ti Lamento por viver indiferente Lamento por não cantar de coração Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração a Ti Lamento por viver só pra mim mesmo Lamento por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Abro meu coração a Ti Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim Mais do que Tu podes fazer Só quero a Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais Nada além de Ti E nada mais E nada mais E nada mais E nada mais